Está sofrendo com a matemática e o raciocínio lógico para o concurso da PM Bahia? Então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPP, ajudamos os nossos alunos a aprender matemática e raciocínio lógico de uma forma rápida e simples. E nesse vídeo de hoje está aqui, pessoal. Vamos lá. Acerte as questões da PM Bahia. Repete aí na sua casa. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso. Antes de começarmos a trocar uma ideia, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Por quê? Sempre que rolar uma publicação aqui no canal, vai chegar o vídeo para você. Legal? E claro, pessoal, baixem o material da aula. Em algum lugar aqui embaixo, na descrição do vídeo, está o link do material. Baixando o material já é automático. Você entra para a nossa lista VIP MPP. Entrando para a lista VIP, você receberá conteúdos gratuitos e exclusivos no seu e-mail. Então, pessoal, é só baixar o material. Legal? Baixem o material da aula. E agora, pessoal, chegou aquele momento, né? Aquele momento maravilhoso. Aquele momento sublime. O que mostra realmente que estamos no caminho certo. É o nosso combustível, pessoal. Vamos a mais um depoimento de um membro da família MPP. Olha que depoimento bacana, pessoal. Vamos lá. Simbora. Gostaria de agradecer os professores Marcão e Renato. O método MPP funciona 100%. E com a ajuda de vocês, acertei 14 das 20 questões da VUNESP. Sem palavras para elogiar vocês. Vocês são demais. Leonardo Rodrigues Gomes. Leonardo, muito obrigado pelo seu depoimento. Pessoal, é isso aí. É o método MPP, mais uma vez, transformando sonhos em realidade. Basta você acreditar e tomar uma atitude, pessoal. Tudo funciona na base da atitude. Se você ficar aí reclamando, ficar falando que matemática não é de Deus, que você não consegue estudar matemática, pessoal, cara, vai continuar aí nessa mesma situação. Você vai continuar errando as questões. Você vai acabar até mesmo desistindo até de fazer concurso. Olhou a matemática lá e raciocínio lógico, você disse, esse concurso eu não vou fazer. Então, pessoal, venha fazer parte da família MPP. No final, vamos trocar uma ideia sobre o nosso curso da PM Bahia. Então, pessoal, deixa eu fazer aqui a transição e simbora. Vamos lá rumo à nossa aprovação. Está aí as nossas redes sociais. Troca o like e sigo de volta. Tem aqui o meu Instagram e minha página no Facebook. Eu fico mais no meu Instagram, tá? Então, quer falar comigo de uma forma mais rápida? Está aqui o meu Instagram. Fala, aprovados e aprovadas do meu Brasil. Chegou a hora. Bola rolando. Caneta e papel na mão. E simbora. Para cima da PM Bahia. Vamos lá, pessoal. Está aqui. Vou pegar aqui o marca-texto. E vamos que vamos. Tudo lindo. Assinale a alternativa correta. Antônio gastou 50% de 2 quintos do valor que possuía. Legal. E ainda sobraram R$160,00 a ele. Nessas circunstâncias, o valor gastou por Antônio foi. Então, cuidado que tem pegadinha nessa questão. Beleza? Vamos lá, pessoal. Primeira coisa é saber quanto o Antônio gastou. Legal? Vamos lá. O inimigo agiu aqui. Deixa eu pegar aqui a caneta. Então, a primeira coisa é saber quanto o Antônio o quê, pessoal? Gastou. Então, vamos lá. Quanto o Antônio gastou, pessoal? Ele gastou 50% de 2 quintos. 50% é a mesma coisa que a metade. Então, D da dor multiplicou. Então, eu vou fazer o produtinho ali. Vai ser meio, meio. Lembrando, representa 50%. Então, o que é 50%? É a metade. Então, 1 sobre 2. Olha o inimigo agindo aí. 1 sobre 2. Vezes 2 quintos. Aí, pessoal. O que eu vou fazer aqui? Eu vou passar o facão nos caras. Não é isso? Eu vou cortar aqui o 2 com 2. Pou. Pou. E vou organizar ali a bagunça. Então, o resultado final dessa conta seria 1 quinto. Então, pessoal. Se ele gastou 1 quinto. Quanto sobrou para ele em fração? Já sabemos que sobrou para ele em dinheiro 120 reais. Perdão, 160 reais. É o que sobrou para ele em dinheiro. Legal. Agora, eu quero saber o que sobrou para ele em fração. Por quê? 160 reais equivale a uma fração do dinheiro que ele possuía. Pergunto. Se ele gastou 1 quinto, o que sobrou para ele em fração? Pô, Marcão. Sobrou para ele 4 quintos. Legal. Sobrou para ele 4 quintos. Então, 4 quintos equivale a quanto? A 160 reais. Aí, pessoal. Para tudo. Quando acontecer isso aqui, pessoal. Essa equivalência entre uma fração e um número. Para tudo. Você já está credenciado a encontrar o total. O total de dinheiro que ele possuía. Então, pessoal. Para a gente amarrar aí. Você vai escrever o seguinte. Coloca aí no bate-papo. Legal? Vamos lá. Vamos lá. Apareceu o igual. Apareceu o igual. Encontra o total. Repetindo. Apareceu o igual. Encontra o total. Mas como é que eu encontro o total, Marcão? Vamos lá. Vou te passar aqui uma cite. Você vai pegar sempre o valor e vai dividir pelo de cima. Pega o valor e divide pelo de cima. E o resultado. Você vai sempre multiplicar pelo de baixo. Então, anota aí. Caneta e papel na mão. Apareceu o igual. Encontra o total. Ou seja. Sempre que acontecer essa equivalência entre uma fração e um número. Para tudo. Você já está credenciado a encontrar o quê? O total. Então, apareceu o igual. Encontra o total. Como é que a gente vai encontrar o total? Pega o valor e divide pelo de cima. É bem mecânico. 160 dividido por 4. Vai dar 40. Pega o resultado e multiplica por 4. 40 vezes 5. Vai dar quanto? 200. Aí o tarado como eu. Já errei essa questão. Já dei um molezinho. Vai lá e marca a letra A. Porque não presta atenção na pergunta. Ele está querendo saber o valor gasto por Antônio. Então, Antônio não gastou 200 reais. Antônio gastou 1 quinto de 200 reais. Então, para encontrar 1 quinto de 200 reais. É só fazer a quantia. Eu vou pegar 200. E vou dividir por 5. 200 dividido por 5. 40. Gabarito. Letra E. De eu vou passar para o concurso da PM Bahia. Passamos aí, pessoal, para a próxima questão. Vamos lá. Para cima deles. Uma tropa possui 7% de seus soldados nascidos na região norte. 15% dos seus soldados nascidos na região sudeste. E 10% dos seus soldados nascidos na região sul. E 3% nascidos na região centro-oeste. E o restante nascidos no nordeste. Considerando que a tropa é composta por 140 soldados, determine quantos são do nordeste e assinale a opção correta. Vamos lá, pessoal. Primeira coisa. Simbora. Para achar o percentual, eu preciso somar esses caras. Não é isso? Então, vamos lá. 7 mais 15. 7 mais 15, 22. 22, 22 com 10, 32, 32, 32, com 3, 35. Então, para descobrir o que sobrou para o nordeste, eu vou pegar o total, que é 100%, e vou diminuir de 35. Isso aí vai dar 65. Então, o nordeste corresponde a 65% do total. Vamos lá, pessoal. Agora ficou fácil. Como ele fala aqui na questão que tem 160 soldados nessa tropa, para achar a quantidade do nordeste, o que a gente vai fazer aqui, pessoal? Vamos lá. Vou colocar aqui. Nordeste. Nordeste. Então, para achar a quantidade do nordeste, eu vou pegar 65%. De quanto? De 140. Aí eu vou aplicar aqui a técnica do quebra-quebra. Quem tem 10, tem tudo. 60% de 140, mais 5% de 140. Vamos lá. Vamos lá. Eu quero 60. Eu quero 60. Então, eu vou pegar 14 e vou multiplicar por 6. 6 vezes 4, 24. Vão 2, 6 vezes 1, 6. Com 2, 8. Então, pessoal. 60% de 140 vai dar 84. Perfeito. Agora, o que a gente vai fazer aqui, pessoal? Olha que bacana. Eu vou achar 10% de 140. Eu vou achar 10% de novo de 140. Quanto dá 10% de 140? 14. É só você voltar uma casa. Se 10% de 140 é 14, 5% é metade. Então, 5% vale quanto? 7. Aí, pessoal. Um abraço. Então, 65% vale quanto? É só somar. 84 mais 7, 91. Olhando lá as opções. Cabarito, letra D, de Deus. Gostaram dessa questãozinha? E aí, pessoal? Coloca aí pra mim no bate-papo. Vocês estão gostando aí desse aulão? Tá sendo produtivo? Então, pessoal. É só você pegar a última prova da PM São Paulo. Amor, da PM Bahia. Que você vai ver que as questões são muito parecidas. A banquinha IBFC é uma banquinha muito tranquila. Legal? Vamos juntos nessa caminhada. Pense sempre... Lembre-se sempre do seguinte. Na caminhada, pessoal, tem mais sofrimento do que alegria. Mas, no final, você ganha uma bela recompensa. Que é a sua nomeação. Cara, então vale muito a pena. É muita dor. É muito sofrimento. Mas, no final, vai dar tudo certo. Legal? Simbora aí pra nossa próxima questão. Rumo a PM Bahia. Vamos lá, pessoal. E o que não poderia faltar aqui no nosso aulão? É uma questão de conjuntos, né? Que sempre cai. Em determinada empresa, trabalham 50 pessoas, com escolaridade de nível superior. 23 delas são formadas em administração. E 17 delas são formadas em economia. E oito têm formação nessas duas áreas. Quantos são os colaboradores dessa empresa formados em outras áreas diferentes dessas duas? Vamos lá, pessoal. Qual é a jogada aqui? Questãozinha típica de conjuntos. Como é que eu sei que a questão é de conjuntos? Por causa da ideia de interseção. Parte comum. Ou seja, oito pessoas têm formação nas duas áreas. Aí, vamos lá. Você tem que lembrar desse desenho aqui. É o diagrama de Venn. Tá? São essas bolinhas aqui. Aí, cada bolinha dessa representa um conjunto. Tem aqui o conjunto da galera de administração e a galera de economia. Vamos lá. Quantas pessoas foram entrevistadas? 50. E temos aqui, como eu falei, a galera da administração e a galera da economia. A ideia aqui é começar sempre pela interseção, pela parte comum. Então, geralmente, esse tipo de probleminha começamos de trás pra frente. Então, tá aqui, ó. Oito pessoas estudam administração e economia. Beleza. Dezessete estudam economia. Só que já tem oito ali dentro. Então, pessoal, quantas pessoas estudam somente economia? Aí, vai ser dezessete menos oito. Quanto é que dá dezessete menos oito? Nove. Aí, ele fala o seguinte. Vinte e três pessoas estudam administração. Só que já tem oito pessoas ali dentro. Então, quantas pessoas estudam apenas administração? Vinte e três menos oito. Quanto é que dá vinte e três menos oito, Marcão? Quinze. Então, somando essa galera que tá aqui dentro, vai dar quanto essa quantinha? Vamos lá. Colocar aqui em cima. Quinze mais oito, mais nove. Quinze mais oito vai dar vinte e três. Vinte e três mais nove, trinta e dois. Perfeito. Vinte e três mais nove, trinta e dois. Só que foram entrevistados cinquenta. E ele tá perguntando dos colaboradores quantos são formados em outras áreas. Ou seja, a galera que vai ficar do lado de fora. Que nada mais é que cinquenta menos trinta e dois. Isso aí vai dar dezoito. Então, dezoito são formados em outras áreas. Gabarito, letra Bravo. Letra B de bola. Legal? Vamos lá. Próxima questãozinha. Olha aí, pessoal. A negação lógica da proposição. Então, vamos lá, pessoal. Olha aí a proposição. Pedro é o mais velho da classe. OU. Jorge é o mais novo da classe. Negação do OU. O que diz a regrinha para negar o OU? Troca o OU pelo E e nega tudo. Então, Pedro é o mais novo. Perdão. Pedro é o mais velho. Vai ficar Pedro não é o mais velho. E Jorge é o mais novo. Vai ficar Jorge não é o mais novo. Então, fazendo a leitura aqui da proposição, da negação. Como ficaria? Pedro não é o mais velho. E Jorge não é o mais novo. Olhando aqui as opções, gabarito, letra Charlie. Pedro não é o mais velho. E Jorge não é o mais novo. Tudo lindo? Beleza, beleza, beleza. Só que eu acho que aqui duplicou, né, pessoal? A letra D está igual a letra C. Não é isso? A letra D está igual a letra C. Então, vou até arriscar aqui. Duplicou aqui. A resposta, né? Ou não? Não, não. Duplicou não. Eu que pensei que era a mesma coisa. Aqui está falando. Pedro não é o mais novo. Olha o inimigo, a gente. Está certinho. É a letra C mesmo. Pensei que tinha duplicado a resposta. Perfeito. Está certinho. Então, vamos lá, pessoal. Nossa última questão. Não poderia faltar no nosso aulão uma questãozinha de argumento, né? É uma sequência de afirmações e no final ele pede a conclusão. Qual é a receitinha de bolo? Primeiro passo. Vamos considerar que todas as afirmações, elas são verdadeiras. Aí, pessoal, como as proposições, todas elas têm como base o conectivo sentão, aí eu vou te passar um macetão, pessoal. O macete que você vai levar para a sua vida. Eu vou até voltar aqui. Repete aí na sua casa e coloca aí no bate-papo, tá? Num argumento, em um argumento, se tratando da condicional, do C, então, não pode aparecer ali, em hipótese alguma, V com F. Porque V com F dá F. É o único caso que dá falso na condicional. Vera Fischer é feia. Vera Fischer é falsa. Enfim, é o único caso que dá falso. Legal? Então, baseado nisso, surgiu uma outra ideia. Um macete que vai fazer você ganhar muito tempo na sua prova. Repete aí na sua casa. Verdadeiro só vai para frente e falso só vai o quê, pessoal? Para trás. Então, vamos trocar uma ideia, para não ter gritaria lá na questão. Se a primeira for verdadeira, a segunda também tem que ser verdadeira. Por quê? Verdadeiro só vai o quê? Para frente. E se a segunda for falsa, a primeira também tem que ser falsa. Por quê, Marcão? Porque falso só vai para trás. Legal? Pegaram o macete? Vamos lá, pessoal. Olha aí a questãozinha. Simbora. Maria não fez o jantar. Isso é verdadeiro. Aí, essa frase aparece aqui novamente. Se Maria não fizer o jantar, então Lucas passará fome. Então, essa frase se repetiu aqui novamente. Mas, vamos lá. Verdadeiro só vai para frente e falso só vai para trás. Então, se a primeira é verdadeira, a segunda também tem que ser verdadeira. Lucas passará fome também é verdadeiro. Só que na frase de cima, ele está falando que a Maria faz o jantar. Então, já é o contrário. Então, essa proposição é falsa. No sem, então, falso só vai para trás. Então, se a segunda é falsa, a primeira também é o quê, pessoal? Falsa. Aí, completei a análise do meu argumento. Vamos encontrar agora a conclusão. Olha o que ele está falando. Lucas fez o jantar. Pessoal, é totalmente inconclusivo isso daqui. Extrapolou as informações do argumento. Lucas está associado à palavra fome. Não está associado ao jantar. Então, extrapolou, está fora. João foi trabalhar. Isso é falso. Então, também está fora. Lucas não passou fome. Lucas passará fome é verdadeiro. Não passou fome é falso. Está fora. João fez o jantar. Extrapolou o argumento inconclusivo. Por quê? João trabalha. O João está associado à palavra trabalhar. João trabalha é falso. Então, ele está associado à palavra trabalho. Não a palavra jantar. E a letra E. Lucas passou fome. Verdadeiro. Então, gabarito. Letra E de eu vou passar na PM Bahia. E essa foi a nossa última questãozinha. Eu não acredito. O Marco acabou. Sexta-feira. Sextou, né? Sextou aqui no MPP. Dia lindo. E, cara, vamos trocar uma ideia que a sua aprovação está aqui. Está aqui no MPP. Então, pessoal, você que está se preparando aí com antecedência para o concurso da Polícia Militar do Estado da Bahia, está aqui uma grande oportunidade para você potencializar os seus estudos e, de uma vez por todas, decolar, realmente ser aprovado nesse concurso. Já bateu na trave aí várias vezes. Já pensou até mesmo em desistir de fazer esse concurso por causa da matemática e do raciocínio lógico. Chegou o momento de você dar um basta. Com certeza, você estudando conosco, você vai ter, vai passar a ter outro resultado. Vai ser a mudança, vai ser a virada, realmente é a mudança. Você vai transformar a história da sua vida com a matemática e com o raciocínio lógico. Então, pessoal, aqui embaixo, em algum lugar aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem o link do nosso curso da PM Bahia. Está legal? Então, vá lá, assista uma aula gratuita. Colocamos lá uma aula do nosso curso para você assistir, para você ver como funciona o nosso curso, se realmente você vai se adaptar. Então, assistam essa aula, vai lá vocês que estão aqui, chegaram até aqui, parabéns. Com certeza a maioria desistiu no meio do caminho. Aqui já é o funil, né? Então, se você chegou aqui até o final porque você está interessado, então já vai lá agora, agora. Vai lá, toma uma aguinha, volta e clica aqui embaixo no link. Tem lá uma aulinha gratuita para você assistir, como eu falei. E também tem lá, pessoal, as informações sobre o nosso curso, tá? Todas as perguntas, tudo o que você quer saber, está lá. Você entrou, você clicou nesse link, você já vai cair na página do curso, lá tem todas as informações, tudo o que nós oferecemos. Agora, se você ficar com alguma dúvida, entre em contato conosco. Está aqui o nosso WhatsApp, a nossa central de atendimento. Está aqui, 021, não esqueçam aí do 021, 021-9702-99443. Beleza? Você vai falar com o Júnior e ele vai passar todas, vai tirar todas as suas dúvidas. Legal? Então, vai lá, pessoal, tome uma atitude, porque a antecipação nos estudos, ela faz toda a diferença, tá? Como eu falei, a caminhada é longa e árdua. Tem mais sofrimento do que alegria. Mas no final vem a recompensa, que é a sua nomeação. Você fardado, tirando aquela foto lá com os seus familiares. Cara, isso não tem preço. Eu já estou vendo, com certeza, isso acontecendo lá no final. Da nossa caminhada. Vamos juntos nessa. Muito obrigado pela sua participação. Comemore-se se você chegou até aqui. E, cara, vamos à nossa mensagem. Para nós finalizarmos aí, enfim, o nosso aulão. Está aqui, ó. A determinação de hoje, ó, é o sucesso de amanhã. Então, repete aí. A determinação de hoje é o quê, pessoal? É o sucesso de amanhã. Um forte abraço. Fiquem com Deus. E matemática é o quê, pessoal? Para passar. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau. Tchau.